Estreia do campeonato Intervalle, a seleção de lá de sai na frente, quem está ao nosso lado aqui é o treinador da equipe de Santo Inês, fala pra gente em relação a estreia da seleção de Santo Inês na competição, placar 2x0 para a seleção adversária, professor. A sua avaliação em relação ao jogo? É, o jogo foi muito bom, agora a arbitragem prejudicou o nosso time, que um pênalti claro, logo no primeiro tempo, há uns 15 minutos, o juiz não deu pênalti. O nosso time, devido a atribulações que teve no nosso time, o nosso time chegou muito em cima da hora, mais treinou, o jogo foi bom, parabéns a seleção de lá de sai, mas a arbitragem deixou a desejar. Em relação ao projeto do campeonato Intervalle, que a seleção de Santo Inês tem um projeto para chegar às cabeceiras do campeonato? O nosso time tem um projeto para chegar na final ou também ser campeão, porque é o primeiro jogo, sempre é o primeiro passo que a gente deu, a gente tentou acertar, não conseguiu, mas na próxima partida a gente vai tentar acertar para engrenar esse campeonato e ser o campeão ou ir para as finais. A gente analisou que o professor destacou o camiseta de número 11, o Perreste, como o melhor jogador, mas quem saiu melhor foi o Luizinho, a sua avaliação em relação ao Luizinho? É, eram os dois destaques que tem, Luizinho e o Perreste, que é o Gilberto. Luizinho eu não destaquei logo porque no outro campeonato ele não jogou muitos jogos, mas o Perreste foi o destaque no outro ano e continua sendo que é um jogador jovem e vai sempre na frente, ele vai caminhando muito e vai desenvolver. E o Luizinho é um dos melhores jogadores que tem na região, joga muito e eu estar de parabéns que jogou muito, foi o melhor jogador do jogo. Projeto para o próximo jogo, a seleção de Santo Inês? É, ir para cima contra Jiquiriçá, lá em Ubaíra, o mando de campo é de Jiquiriçá, mas a gente vai para cima, deixa sim para engarrar o jogo e igualar na pontuação de laje.